Parabéns, parabéns, saúde e felicidade Que tu colhas sempre e todo dia Paz e alegria na lavoura da amizade Nós somos partidos da nossa país Nós somos partidos da nossa honra Tenta, Senhor, nem te imagina a vapore E na América nós somos a rival América, América, América Cosa será esta América? América, América, América Un bel marzolino de fior América, América, América Cosa será esta América? América, América, América Un bel marzolino de fior E na América E na América, nós somos a rival Paz e alegria na América Andemos, sim, andemos, não Andemos, tá será far filó Andemos, sim, andemos, não Andemos, sim, andemos, não Andemos, tá será far filó E lá tem filó, se joga a amor, se joga a quatrilha, se sona a viola Andemos sim, andemos no, andemos esta sera a far filó Andemos sim, andemos no, andemos esta sera a far filó E lá alegria, lá venta e jovem E lá alegria, lá venta e jovem E lá alegria, lá venta e jovem E não dá empete, não dá empete a maritar Cibibibim domando e festa, Cibibibim dom se lavora Cibibibim domlamorosa, Cibibibimガam trova Cibibibim domando e festa, Cibibibim galamora Cibibibim domlamorosa, Cibibibimガam trova Qua em Brasília, o sol comanda, os tubarões devoram, e dois zevões, e os colonos, como arete. Impianta milho, impianta riso e fazor, e dar-lhe manjar as fioias, e os sonhos sempre estreitos. Mas se os colonos começassem a fazer o banco, deixassem os soldados do banco, impianta riso sobre o quarto, por haver deputados e senadores, e todos os outros doutores, o poder de manjar as fioias. Quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul, e grita junto comigo, viva o Rio Grande do Sul. O lenço me identifica, qual a minha procedência, da província de São Pedro, padroeiro da querência. Ó meu Rio Grande, tem cantos mil, disposto a tudo pelo Brasil. Querência amada, dos parverais, da uva vem o vinho, do povo vem o carinho, bondade, nunca é demais. Berço de flores da Cunha, e de Borges de Medeiros, terra de Getúlio Vargas, presidente brasileiro. Eu sou da mesma vertente, que Deus saúde me mande, que eu possa ver muitos anos, o céu azul do Rio Grande. Te quero tanto, torrão gaúcho, morrer por ti, me dou luxo. Querência amada, planície, serra, os braços que me puxa, da linda mulher gaúcha, beleza da minha terra. Quando eu saio a cavalo, montado no meu bairro, cortando as coxinhas, eu não acho atrapalho. Vagaita na garupa, pois eu a sempre tenho, vou dizendo quando saio, só não sei é quando venho. Atravesso as ganhadas, só na marcha troteada, e numa boa sombra, eu faço a cesteada. Eu abro a minha gaita e dou uma tocada, de coxinha em coxinha, só se ouve a toada. E quando é de tardinha, que o sol já vai entrando, na casa de um fazendeiro, eu vou me aproximando, com licença moçada, bem longe eu vou gritando, é o cancioneiro das coxinhas, que aqui vai chegando. E quando os galos cantam no romper da madrugada, lidando na mangueira, junto com a peonada, tomando um bom amargo, no baile eu jogo em silha, e alegre se despede, cancioneiro das coxinhas. Porta qua, un litro de vin, porta qua, un litro de vin, que, stasera mi voi divertir. Porta qua, un litro de vin, que, stasera mi voi divertir. Divertir-me um pouco a la sera. Divertir-me um pouco a la sera. Divertir-me um pouco a la sera. Vim, que se amou da maridão. A Domenica andando a la mesa, acompanhada dai mei amatori, e sorpresa eroi mei genitori, monaquela mi fece andar, oi si, si, oi no, no. Monaquela mi fece andar, i vim, mi mari, sono inocente come il sol che ne esplendere sul mar. Vim, que se amou da maridão, oi si, si, oi no, no. Vim, que se amou da maridão, oi si, si, oi no, no. Che a ritro va la maridão, a beber, a beber com ela está. Che a ritro va la maridão, a beber, a beber com ela está. Lama malasca, bene e papalé amalá, Lama malasca, bene e papalé amalá, E, meu bem, partiu soldado, e saquanto tornerá. E, meu bem, partiu soldado, e saquanto, quando tornerá. Lússica, 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 lússica. Terra distesa nel mare, che in ogni canzone ci parli d'amore. Terra di grano e di fiori, di sole, di vino, di spino e di allori. Terra che resti nel cuore, di chi per un sogno ti deve lasciare. Ogni paese ha una festa, una banda che suona. una piazza, un caffé. Terra di santi e poeti, dei troppi mafiosi e pochissimi preti. Terra di mille stranieri, che trovano amore e non partono più. Terra rimasta in un cuore da gente, che parte per terra lontana. Ma in ogni posto del mondo, dovunque tu guarda, da solo non sei. Sentirai una radio che suona lontana. Canterai una vecchia canzone italiana. rivedrai un balcone affacciato sul mare. Una canzone non chiede di più, ti porta dove vuoi tu. Ma che cos'è una canzone? È una storia che nasce da ogni emozione. Chi ci accompagna la vita da quando si nasce a quando è finita. Voce di fogoli stanchi da forza di un'idea che non muore più. E in ogni casa del mondo, arriva volando dipinta di blu. Sentirai una radio che suona lontana. Canterai una vecchia canzone italiana. Rivedrai in un attimo il tuo primo amore. Passa l'odiano della vita però una canzone non. Buonasera, buona, buona, buonasera, gente buona, buonasera, buona, buona. Buonasera ai visitanti, buonasera a tutti quanti, buonasera, gente buona. Buonasera ai visitanti, buonasera a tutti quanti, buonasera, gente buona. Buonasera a tutti quanti, A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA